Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui especialmente pra contar pra vocês como que foi a nossa viagem pra Montana nos Estados Unidos. Foram 12 dias de viagem, muito legal, a convite da Expedia. E cara, isso que é bom de ser nomade digital, né? Porque a gente ficou 12 dias viajando por lá e trabalhando ao mesmo tempo. Nossa empresa rodando, nossos negócios rodando tranquilamente. E é claro que a gente não poderia começar em outro lugar, senão numa cervejaria, né? Então a gente foi numa cervejaria que é super famosa em Missoula, que se chama Kettle House. Que é uma decoração super bacana, assim, bem descolada, assim. E aí a gente chegou lá e eles ofereceram pra gente algumas amostras de cerveja, né? Pra gente decidir qual que a gente curtia mais. Olha só as samples aqui. Vou começar provando. Aqui o bartender falou que é a favorita dele. E saindo da cervejaria, meu, a gente teve mó surpresa. Porque a gente achou que ia andando até o local que a gente ia jantar naquele dia, né? Mas tava lá esperando pela gente, pelo grupo ali de blogueiros, né? Um daqueles carrinhos que se movimenta através de pedaladas, assim. E aí depois disso a gente foi pedalando até um lugar muito bacana. Então assim, a gente chegou lá e tava esperando a gente numa praça central da cidade. Uma banda tocando umas músicas incríveis, né? Não, uma banda muito legal, cara. E era praticamente uma festinha private ali pra nossa galera. Então tinha vários food trucks, umas comidas típicas. Tinha pizza, tinha cerveja, tinha hambúrguer, tinha cupcake. A gente tá aqui, né? Na festinha que a galera preparou pra gente. Com food trucks, bandinha e tal. Mas tem uma coisa aqui que é muito legal, cara. Uma das coisas mais legais que eu já vi como esporte, assim. Se liga. Surfe no Rio, mano! Bom dia, bom dia. Acabamos de acordar aqui. Minha cara não engana, né? Segundo dia aqui em Missoula, acordamos. Já capotamos inteiro achando que a gente ia estar protegido. Mas tá um frio. Friozão, cara. E a galera aqui fala que tá tio. Tio seria tipo, ah, tá friozinha. Ah, tá gostosinho. A gente tá congelando. Mas aí, apesar do frio, a gente não deixou de conhecer um Farmer's Market que rolava do lado do hotel que a gente tava. E era justamente sábado. E aí a gente foi nesse Farmer's Market, meu, uma ultra surpresa, assim. Meu, café orgânico, pizzas, hambúrgueres, doces, meu, uma infinidade de coisas sensacionais. Além de todos os legumes, frutas, verduras, orgânicos que os fazendeiros cultivam ali na região e vendem no sábado pras pessoas de Missoula. Daí de noite a gente também foi conhecer uma destilaria super famosa de whisky que tem lá em Missoula, que se chama Montgomery Distillery. E aí eles fazem o whisky lá mesmo, assim, né? A gente foi conhecido na produção. E aí eles, vamos lá, não esquenta, assim, com uns quittudes ótimos, né? Uns queijos muito bons. Aquele queijo que a gente comeu lá vai ficar na memória, hein? E aí provando vários links que eles têm, os links feitos com os whisky que eles produzem lá. Vocês, isso foi incrível. Missoula é um lugar muito bom. Sim! Obrigado! Chegou aqui na segunda parte da nossa viagem aqui em Montana, que é na área do Flathead Lake, que é um lago gigantesco de água doce. E, assim, cenário de filme. A gente chegou agora aqui em um hotel, que é um hotel fazenda, assim, então eles têm cavalos, tem alguns esportes que você pode fazer aqui. E, assim, a gente tá chocado porque é muito lindo. E aí você se sente realmente no passado, né? Porque você entra lá e aí tem todos aqueles animais empalhados, assim, impressionantes. Tem até um urso, cara, de dois metros, assim, um grizzly bear, assim, só... Uma chance imperdível mesmo, cara. E a gente sentiu muito bem naquele lugar, porque combina muito com a gente, né? Uma cabaninha de madeira ali, lareirinha... Nossa, sensacional! E aí, no mesmo dia, a gente foi dar um rolê de barco pelo Flathead Lake, né? E aí, depois, a gente ficou sabendo que ia rolar um churrasco no meio da mata, assim, e também vai ficar pra memória. E aí, pra ir até lá, tinha duas opções. Ou ir a cavalo, né, num grupo, ou ir no carro de bombeiro que eles têm lá, assim. Então eu fiquei com medo, porque eu nunca dei a cavalo sozinha, assim, fiquei com medo, mas o M foi, né? Eu adoro andar de cavalo, cara. Olha que louco isso, cara. É tipo um farol pra cavalo, pra você atravessar. Você clica naquele botão ali, ó, e aí dá aquele sinal ali, ó, tá vendo? Aí os carros que estão passando nessa estrada sabem que tá vindo uma galera de cavalo. Fala, galera. Depois do passeiozinho de cavalo, o M veio aqui a cavalo e eu vim de caminhão de bombeiro. E agora olha só o Churras que tá esperando a gente aqui, se liga. Gente, olha só esse pôr do sol que tá rolando aqui, a perda mais maravilhosa do mundo, olha isso. Fala, galera. A gente tá aqui nesse café super tradicional americano. E a gente pediu uns pratos super tradicionais americanos também. Esse aqui é um rolinho de canela que tá tipo corned foods. Dá uma olhada. E a gente tá aqui, ó, no Pocket Stone Café, que fica numa cidadezinha super pequena chamada Big Four. Depois a gente seguiu pra cidade de Whitefish, uma cidade bem bacana, pequenininha,inha,inha,inha, assim, mas com uma energia muito bacana. E a gente já começou entrando numa sorveteria, chama Sweet Peaks, e você encontra, meu, várias sorvetes ali artesanais feitos ali na hora. E aí depois disso, os blogueiros iam se dividir. Então eles deram umas opções de restaurantes legais que tinha na cidade, como a gente ia ficar pouco tempo lá. E aí cada um podia escolher qual restaurante que ele ia conhecer. E aí a gente tava com vontade de comer comida japonesa, então a gente escolheu um restaurante japonês e foi a melhor decisão da nossa vida. Nossa, foi muito bom mesmo, meu. Lá a gente comeu sashimi de Vieira. O nome desse restaurante, que você tem que conhecer se você for lá, é Wasabi. Começando mais um dia aqui em Montana, agora no Glacier National Park. E hoje aqui a gente vai dar um rolê de busão bem legal. Agora se liga essa paisagem, cara. E aí E aí No outro dia, a gente podia escolher entre vários programas pra fazer ali na região. A Jaca escolheu, como uma boa mulher ali inteligente, né, fazer uma sessão de spa, massagenzinha, banheirinha, tal, não sei o que. E eu decidi fazer um rolê de bike ali pelo parque nacional, né, pelo Glacier National Park. E pegando ali as estradas do parque de bike e conhecendo por dentro mesmo aquela maravilha. E foi lá, cara, que eu vi um urso. Só ali dando rolê de bike, aí o cara tava na minha frente, assim, e falou assim Vem, vem, olha o urso aqui, olha o urso aqui. Nossa, aí eu acelerei, 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 acelerei. E justamente tinha um urso, cara, juro. Há tipo uns 20 passos da gente, assim. Aí o cara que tava com a gente teve que pegar uma pedra ali do chão, tacar na direção do urso ali, pra assustar ele. E aí ele sai de fora. Aí no outro dia, a gente se despediu ali do grupo de blogueiros e cada um alugou um carro pra fazer uma road trip ali por Montana. E agora a gente tá saindo aqui de Bolson e vamos pra um parque chamado National Bizon Branding. Onde a gente consegue ver os bisões, ursos, antílopes, viados, etc. É, e aqui eles têm uma média de 500 bisões. É uma reserva que foi feita pra proteger eles. E a gente vai passear de carro, então a gente espera que a gente encontre igual a alguns. E pra fechar a viagem, a gente não poderia deixar de conhecer uma cervejaria sensacional que se chama Bitterroot Brewing Company, na cidade de Hamilton. É, e lá também é aquele mesmo esquema, né? Você chega, se você não souber bem qual pedir, você pode pedir um sample ali, eles mandam uma de cada e você experimenta, escolhe sua favorita. Então a comida tava muito boa também, a cerveja tava muito boa. Então é um lugar que vale a pena conhecer. Então, definitivamente, se você tá planejando uma viagem pros Estados Unidos, dá um jeito de passar por Montana, porque vale muito a pena. E depois escreve pra gente contando e mandando foto, que a gente vai ficar morrendo de inveja. E se você também se interessa em viajar e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, como todos os nômades digitais, a gente tem aqui uma notícia muito legal pra você. Em julho agora de 2016, a gente vai abrir a segunda turma do curso Como Ser Um Nômade Digital. Um curso que eu e a Jaque criamos pra ensinar passo a passo, com planejamento, num formato estruturado de curso, como qualquer pessoa pode ser um nômade digital. Independente da sua profissão, escolaridade, condição financeira, etc. Então, se você se interessa em saber como você pode ser um nômade digital, entra lá, curso.nomadesdigitais.com É, vai ser a única turma do ano e as vagas são limitadas. Então, corre lá pra não perder as novidades. Beleza, pessoal? E se você também quiser conhecer Montana, se você também tiver com vontade de ver esses lugares incríveis que a gente viu, que a gente mega recomenda, entra lá no site da Expedia, porque eles têm vários pacotes também de viagem, que você consegue montar ali num esquema super bacana pra conseguir curtir melhor esse estado, que vale muito a pena e que ficou no nosso coração. Legal? Até o próximo vídeo, pessoal! Até mais!